Hoje eu quero começar o nosso vídeo com uma pequena poesia de Goethe Duas graças há no respirar Inspirar o ar e dele se livrar Inspirar constrange Expirar liberta Tão linda é feita da vida uma mescla Agradece a Deus quando Ele te aperta E agradece de novo quando te liberta Amém, minha alma Diz-me para onde vou Amém, minha alma Então, gente, o que significa isso? O que é a respiração? Eu quero falar um pouquinho de ritmo Respiração é um ritmo Já viu quando o bebezinho nasce? Ele chora Ele faz a sua primeira respiração E quando a gente morre A pessoa dá aquele suspiro, né? E então se liberta Então quando a gente inspira A vida entra E quando a gente expira A vida sai Tudo na vida É essa respiração Por exemplo Quando a gente está aqui Acordado Num estado de vigília E quando a gente dorme E descansa E vai para um estado de sonho E de sono Também aí a gente tem um ritmo Também temos um ritmo Quando vivemos E depois morremos O que acontece? Por que a gente tem esse ritmo De vida e morte? No meu entendimento A gente morre Desta vida Para perceber Quem realmente somos A gente morre Para entender Que aquilo ali Que ficou na terra Era apenas Uma roupa Apenas A sua personalidade O seu ego Apenas O papel Que você Teve No drama Ou na comédia Da vida Não é? Então a gente Se afasta disso E percebe Olha Eu não era aquilo E eu descanso Da vida No meu entendimento Depois a gente Entra em outra Então Será que a gente Conseguiria Ter esse descanso Da vida Em vida Como quem acorda Dentro de um sonho Eu acredito que sim Isso é o que Todos os homens E mulheres Que alcançaram O estado De libertação Fazem É entendido Que aquele ali Não é? A Kátia Simeonato É apenas Um ego Um personagem Eu Sou aquele Que vive Este personagem Esse é o grande Exercício Da vida E tudo O que a gente Faz Tudo o que Vivemos Conduz A você Ter esta Percepção A própria Dor Te conduz A ter Esta Percepção Tudo O que acontece É É pra te ajudar Nesse processo Que eu faço Todos esses vídeos Agora Eu tenho percebido Que a gente Precisa ter Além de todos Os ritmos Um outro ritmo Pra perceber melhor Essa história Da personalidade Porque nós Temos uma personalidade Em nós Não é? Este ego Mas existem também Egos coletivos E são percebidos Principalmente Quando a gente Está Numa grande cidade Ou até mesmo Numa cidade média Né? Eu viajo Muito pelo mundo E percebo A personalidade Das cidades Por exemplo A cidade De Madri Madri É uma cidade Que não dorme Né? Muitas cidades Grandes Na Espanha Não dormem Existem Muitas pessoas Na rua A qualquer Horário Da noite Principalmente Né? Os espanhóis Fazem a siesta O descanso No meio do dia Mas quando chega Umas 5 6 horas da tarde A cidade Acorda de novo E vai até Meia noite E nos fins de semana Até de madrugada Com muita gente Na rua É muito impressionante E com festas E com danças E tudo mais Não apenas Madri Mas também Barcelona As cidades Espanholas Têm essa Personalidade E quando a gente Entra Dentro da Personalidade De uma cidade É como se Sobre a nossa Personalidade Acontecesse outra É muito fácil De perceber Quando a gente Viaja E fica um tempo Num lugar Então você percebe Olha Essa cidade Tem uma Personalidade Esta outra cidade Aqui tem outra Quando a gente Está no contexto Fica um pouco Mais difícil Por isso É importante A gente sair Um pouco Não é? Então da mesma Forma Que é interessante A gente dormir E que é interessante Até mesmo A gente morrer E perceber Que não é aquilo Que não é O ego Que você vive Você é outra coisa É interessante Também Você sair Do contexto Da cidade Sair do contexto De onde você mora Visitar outros Contextos E também Sair de fato Das aglomerações Das cidades Grandes Do grupo Em que você está Inserido E ir para onde? Para um lugar Onde isso não existe A natureza Eu vivo falando Dos meus vídeos Da importância Do contato Com a natureza Ir para a natureza É como Morrer um pouco De uma maneira Muito agradável Como assim? A gente sai Daquele contexto De cidade Daquela personalidade Que se sobrepõe A nossa E muitas vezes Na natureza A gente consegue Até mesmo Perceber A nossa própria Porque a mãe natureza Limpa Limpa todas As impressões Do ego Daqueles Da cidade Que estão Assim Nos envolvendo Ainda mais E também Do seu próprio Então O vídeo de hoje É para você entender isso Existe O seu ego E existe o ego De onde você está Não é preciso morrer Não é preciso morrer De fato Sair da sua encarnação Para entender isso Você pode começar A entender isso Em vida E assim Dar mais um passo Em direção A liberdade E a paz E a paz interior Eu deixo para você Aqui o convite De você assinar O nosso canal Acionar o sininho De notificação Para saber Todos os vídeos Que eu lanço E se você está gostando Das séries pelo mundo E aqui do canal Deixe um gostei Para mim E o seu comentário Não se esqueça De esperar Até o fim Do vídeo Para ver Os eventos presenciais Que eu vou fazer Aí nos próximos meses Um beijo Para você E a caminho Da libertação Do ego E aí